Viver, desejo só por Ti, Senhor, cumprindo sempre Teu querer. Mostrando a luz ao mundo enganador e consagrando a Ti, meu ser, por Ti vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma, o irreverente, o Teu nome vendirei. Viver por Ti, Senhor, honroso é, ó, faz-me andar em Teu amor. Em paz, prosseguirei de fé em fé e vencerei o tentador. Por Ti vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma, o irreverente, o Teu nome vendirei. Viver, desejo ó Deus em retidão com as virtudes celestiais. De Ti, receberei o galardão e as riquezas eternais. Hoje vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei. Com minha alma, o irreverente, o Teu nome vendirei. Por Ti vivo, ó Deus potente, por Ti, Senhor, sempre viverei.